A Arlindo Carvalho apontou que existem algumas preocupações, sublinhando que no município de São Felipe no Fogo, a Cruz Vermelha tem um projeto ambicioso que visa a mudança do visual e do perfil do jardim infantil, mas também da sede do Conselho Local e projetos a nível das comunidades para atender as necessidades das pessoas. Um projeto orçado em cerca de 7 mil contos, mas conforme o responsável, existe um entendimento com a autarquia para a integração da praça perto do jardim e fazer um projeto comum para servir a comunidade, mas também criar as condições para que mais crianças possam frequentar o jardim. Já na Ilha Brava, irá além de aprofundar as relações com os parceiros, inaugurar a nova infraestrutura edificada e equipada pela Cruz Vermelha e que representa um investimento na ordem dos 30 mil contos. Música Música Música